Música Termina no próximo dia 30 de outubro o prazo para as Secretarias de Segurança Pública enviarem propostas para implantar delegacias de atendimento às mulheres nas casas da mulher brasileira. Esse é o espaço reservado para acolher brasileiras vítimas de violência doméstica. Os estados que vão receber as casas e podem propor a implantação das delegacias especializadas são Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. As propostas devem ser enviadas por meio do Sistema de Convênios do Governo Federal, o SINCOV, pela internet. De Brasília, Carolina Rocha. Sistema de Convênios do Sul